Depois do Campeonato Gaúcho, o jogador do Grêmio foi muito valorizado. Atleta que disputou pelo Caxias e ele tem possibilidades longe do tricolor. Nós vamos falar sobre o problema que Renato precisa administrar, a lesão de Reinaldo e a preparação para o jogo contra o ABC em Natal. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO e te registra para deixar as coisas bem mais divertidas. Use o cupom A Dupla que você já ganha, viu? Nem apostou e ganhou. É 20% em cima do primeiro depósito. E eu recomendo você correr, colocar um dinheirinho lá na KTO para dar uma brincada porque tem Champions League nesta quarta-feira. Real Madrid e Chelsea movimentam à tarde. Vitória do Real pagando 1,68. Empate 3,80. Vitória do Chelsea está pagando mais de 5. Vai lá na KTO, te diverte, te registra com o nosso cupom. Quero falar com vocês sobre as últimas horas do Grêmio. Nós temos muitas coisas a abordar aqui. Começando pelas apresentações oficiais de Natan e André Henrique. Centroavante e meia. O meia foi apresentado com a camisa 7. Já o centroavante vai vestir a 77 no tricolor. Falando primeiro do André Henrique, a entrevista coletiva. Ele falou muito sobre a oportunidade da vida. Diz que não estava esperando essa chance agora. Depois de jogar um campeonato catarinense. Achou que ia demorar um pouquinho mais. Aos 21 anos ele recebe a oportunidade de ser um reserva do Luiz Soares. De jogar no Grêmio. Dá um salto enorme na carreira. Está muito feliz por isso. Falou que se espelha muito em Roberto Firmino. Porque também joga como um segundo atacante. Lá em Santa Catarina estava jogando como um segundo atacante atualmente. O Renato diz para ele ficar tranquilo. Para jogar da forma como tem jogado. Que as coisas vão acontecer. Pessoas do Grêmio me disseram que ele parece o Luan. Em algumas características. Em algumas leituras dentro do campo. O Luan era um segundo atacante também. Mas ele chega para ser centroavante. Tem 1,90m e o Grêmio quer explorar isso. Já outra situação envolvendo o André Henrique. É que ele está regularizado. E já pode fazer a sua estreia na quinta-feira. Quando o Grêmio encara o ABC na Copa do Brasil. O nome dele foi publicado no BID. Deve viajar a Natal. O meia Natan também deu entrevista à coletiva. E falou sobre a grande oportunidade que terá ao vestir a camisa do Grêmio. Ele escolheu o número 7. E tem uma responsabilidade enorme de representar esse número. Número de Renato. Um número histórico no Grêmio. Falou que está muito ciente. A mãe dele era gremista. Desde cedo jogava com as cores do Grêmio. Quase acabou jogando de fato no tricolor. Mas já falamos aqui por uma questão de logística. Foi parar no Paraná, em Curitiba. Mas está muito feliz com a oportunidade. Falou que quer manter o seu bom retrospecto em clássicos. Para quem não sabe, ele tem bons números quando joga clássicos com gols. Ele quer manter isso em Grenal. Foi provocado na entrevista coletiva. E agora tenta ficar à disposição de uma vez. Nós fizemos aqui uma análise do primeiro treino do André. Recomendo você dar uma olhada. É um baita conteúdo. Vale a pena como curiosidade. Enquanto isso, o Renato teve que lidar com problemas. Especificamente um problema. Reinaldo se lesionou. E é uma lesão séria. Ele teve uma ruptura ligamentar. E vai parar por pelo menos seis semanas. Traduzindo isso em jogos. São no mínimo dez partidas fora do lateral esquerdo titular do Grêmio. Diogo Barbosa, em outras palavras, terá sequência. Por pelo menos dez jogos. E o Grêmio cria um grande problema para resolver nesta lateral esquerda. Já que Cuiabano, que é o terceiro da hierarquia. Jogador que atua no time sub-20. Também está machucado. Se machucou na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. A ausência de Reinaldo automaticamente abriu uma discussão sobre a necessidade de contratar para o setor. E o Grêmio discute isso com muita força. O problema, e nós escutamos isso, é que o prazo é curto. Tem até o dia 20 de abril para contratar. O mercado é bem restrito no que tem já laterais. A tendência é que o Grêmio não contrate. E por mais que venha observar o mercado, a ideia agora é utilizar o Fábio como lateral esquerdo de backup, de emergência. E o Zé Guilherme, que é um garoto da base. Foi promovido, fez um treino recentemente. Deve ganhar um pouquinho mais de espaço. Tem o Adriel também, que é lateral do time sub-20. Esses garotos vão ser mais observados com um pouco mais de carinho a partir de agora. Com esta lesão, infelizmente, do Reinaldo. O treinamento aconteceu. Foi com portões fechados. A preparação do Grêmio para esta quinta-feira, na Copa do Brasil, tem sido bem séria, bem focada. É um jogo eliminatório. É a primeira partida. O Grêmio sabe que não pode tropeçar ou trazer um resultado muito ruim para a arena. Então tem que jogar com seriedade. E o Renato vai fazer mistério ainda. Nesta quarta-feira vai fechar os portões antes da viagem. O Grêmio vai fechando os portões. O Grêmio vai trabalhando devagarinho. Tem toda uma logística armada especial. Trabalho em Natal. O jogo é quinta-feira. O Grêmio está muito bem calçado para esta viagem. Expectativa, evidentemente, para as próximas horas. Aliás, da próxima vez que nós conversarmos aqui no Diário do Grêmio, estarei em Natal acompanhando a delegação e trazendo os bastidores. Já fica combinado aqui. Para fecharmos este conteúdo, Wesley Pomba destaque vestindo a camisa do Caxias no Campeonato Gaúcho. Deu muito trabalho para o Internacional. Falamos aqui muito sobre o Wesley Pomba nas últimas semanas. Recebeu sondagens da Série A do Campeonato Brasileiro. Clubes como Curitiba, Bahia e Cruzeiro procuraram o jogador. Esta informação é do Caliel Dornelis, meu colega lá na Bandeirantes. O Grêmio não tem intenção de aproveitar o Wesley Pomba neste momento. Entende que é bom realmente ele ficar fora do clube, jogar, ter experiência. Mas tem clubes da Série A de olho nele. Será que vai rolar alguma coisa? Faz parte do jogo. Vamos acompanhar e eu vou te informando aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!